Quem nunca foi incomodado, perturbado na verdade, com aquele zumbido no pé da orelha durante o sono? Ou com aquela picada que provoca coceiras insuportáveis? O corpo elimina substâncias que atraem a muriçoca, fazendo com que a fêmea busque o alimento que é o nosso sangue. Tem gente que usa a criatividade para espantar o inseto e tentar uma noite de sono tranquila. O período chuvoso é propício para a proliferação das muriçocas, aumentando os locais onde as fêmeas vão colocar os ovos. E a ação do homem tem uma relação direta com o aumento da população das muriçocas. Evitar jogar lixos dentro dos córregos. Os córregos precisam ficar limpos para que a água tenha um fluxo. E a água dos córregos, tendo esse fluxo, não haverá ambiente favorável para as muriçocas botarem os seus ovos. A dona Rosana garante que esse inseto enjoado nem chega perto dela. É só tomar algumas medidas caseiras para se livrar desse problemão. Mantenha todos os esgotos tampados, colocado um pouquinho de que boa. Sempre mantenha a caixinha da água do banheiro também na mesma posição, fechado, para não vir penelongos. Para evitar que as muriçocas piquem o filho de um ano, Eliezer usa duas estratégias. Repelente e um mosquiteiro no berço. No pequeno, uma picada provoca muita coceira. E é uma preocupação, porque a pele do bebê também é uma pele bem sensível e a gente preocupa muito com isso. Coça fica vermelho, irrita a pele, então é bem preocupante nesse período. Geralmente as muriçocas gostam de lugares escuros e quentes, como aqui nessa área de lazer, dentro da churrasqueira. E as danadas gostam de atacar as pessoas, principalmente à noite, atraídas pelo calor do corpo. E quando a situação chega a um ponto insuportável, aí o jeito é radicalizar. Esse trabalho é realizado nas casas, no jardim, por exemplo, é um lugar onde acaba sendo realizado. Dentro de casa, debaixo das camas, por exemplo, nas coxinas, debaixo da mesa do computador, são lugares que elas gostam de se esconder. Mas o que desagrada todo mundo para o Renato é motivo de comemoração. Do ano passado para cá, ele viu o faturamento da empresa de dedetização aumentar em 50%. São cerca de 80 atendimentos todos os meses por causa das muriçocas. Devido à grande demanda dos insetos. Mexe na natureza e os insetos sentem isso e vêm para as residências.